Hoje é dia de mais um Ucla, perguntas e respostas. Bruno César perguntou Sou o Bronze 5, quero pegar diamante, o que eu faço? Bruno César, há uma grande jornada pela frente. Pra subir do Bronze 5 pro diamante, você vai ter que se dedicar bastante, cara. Você vai ter que jogar com uma certa frequência, todo dia algumas partidas, ver os seus próprios replays, focar em poucos campeões, nos campeões da meta atual, fazer isso durante um bom tempo, alguns meses, e você vai subindo devagar e sempre. Se você escolher os campeões certos, se dedicar a jogar poucas partidas por dia, você vai subindo. Se você quiser acelerar esse processo, você pode contratar um coach, ou você pode separar um horário do seu dia, pra estudar alguns vídeos no YouTube, e pra estudar os seus próprios replays. Quando você for ver os seus próprios replays, eu recomendo que você foque nos momentos das suas mortes, ou quando alguém estava perto de você e acabou morrendo. Que geralmente dá pra fazer alguma coisa pra evitar a morte dessa pessoa aí, desse campeão. Alexandre Rocha perguntou Ucla, é bom dar invade de Lissin Jungler? Depende. Você quer normalmente dar invade quando o adversário tiver gastado a ward dele, antes dos monstros nascerem, assim você sabe que não está guardado. E se ele tiver gastado a summoner, algum feitiço, melhor ainda. A ideia por trás do invade sempre é, ou você pegar o First Blood, ou você pegar o Flash do adversário. Então, você tem que invadir com isso em mente. Roubar o acampamento em si, é secundário. Se você conseguir roubar ele, depois de matar o cara, ou por fazer o cara recuar, está ótimo. De modo geral, fazer o invade é muito parecido com você gankar uma lane. Você está pegando o seu tempo, que você investiria em farmar e ganhar um gold consistente, e ir arriscando no invade. Tem uma chance de você pegar uma kill e ficar bem na frente do jungler inimigo, tem uma chance de você não pegar nada, ou até acabar morrendo e ficar atrás. Mas, NanoBR perguntou, Ukla, você acha que masterizar um champion que você gosta é viável para subir de elo? Mande salve. Salve. Você me ajudou muito desde que passei a ele acompanhar. Que bom, cara. Masterizar um champion que você gosta é viável? É viável. É bom? Depende. Se você gostar de um champion que está bem na meta atual, então é bom. Se ele estiver fraco, não é tão bom assim. De modo geral, eu recomendo que você dê uma boa olhada na lista, veja os campeões que estão entre os primeiros, e se tiver algum que você gosta, você escolhe um deles. Porque se você pegar um campeão que está muito lá para baixo, ou que nem esteja na lista, numa lista dos melhores da posição, você vai ter um trabalhão. E para você ter um desempenho tão bom quanto você teria com os campeões que estão fortes na meta, você vai ter que fazer um grande esforço, e mesmo assim, às vezes não vai ser suficiente para ganhar a partida. Dias perguntou, Okla, o que fazer quando o jogo está ganho e o time começa a dar troll? Bom, Dias, isso aí é bem recorrente. Acontece, se você joga algumas partidas por dia, isso acontece praticamente todo dia. Então, nesse caso, você quer comunicar ao seu time o que tem que ser feito, e tentar controlar eles por pings. Acontece que muitas vezes não tem como controlar o seu time, então você vai dar uma orientação para eles do tipo, espera acabar o buff do adversário, se os caras fizeram barão, você normalmente quer esperar acabar o buff para você poder lutar. Você vai falar, espera 3 minutos, não luta enquanto eles estiverem de buff. Algumas vezes eles não vão lutar, outras eles vão. Então, essa tua orientação vai surtir efeito na tua taxa de vitória? Vai, porque parte das vezes os caras vão tomar uma atitude que vai te ajudar a ganhar, só que outras vezes eles vão continuar dando o throw e fazendo tudo aquilo que eles não deviam fazer e vão perder o jogo. Então, você como jogador que quer aumentar a tua taxa de vitória, você orienta eles com palavras-chave e pings pontuais para tentar fazer com que eles sigam pelo caminho certo. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Não tem muito o que fazer para isso. Saitama-san Cabeludo perguntou, Okla, quais os melhores locais do mapa para posicionar o ward? Eu escrevi um post há pouco tempo sobre onde posicionar suas wards. Você pode acessar clicando no link que está aparecendo aqui em cima. De modo geral, são wards simples, mas eu acho que, eu creio que no final das contas, a grande questão por trás de controle de visão não é o local em si, e sim quando. Você não pode usar o ward simplesmente por ter ela disponível e você estar próximo de um matinho ali, lateral, só além. Você tem que usar ela na hora certa. Por exemplo, se o jungler está aparecendo no bot e você está no top, você não wards, porque até ele vir para o seu lado do mapa, a ward já acabou. Então você espera um pouco, espera uns 30 segundos, depois que ele aparecer, você espera uns 20 segundos, 30 segundos, e aí você desce a tua ward. Então, com isso você consegue ter um controle de visão mais eficiente. Colonial perguntou, Hulkla, eu recentemente consegui subir de elo muito rápido. Saí do bronze 1 e fui para o gold 5 em tipo duas semanas, mas agora caí para o prata mais com i, agora caí para o prata 5, porque estou tendo muitas derrotas seguidas, o que devo fazer para retornar ao gold e parar de perder tanto. provavelmente você deu um pouquinho de sorte para subir tão rápido assim. Então, às vezes a gente vai pegar uma sequência de vitórias, e às vezes a gente vai pegar uma sequência de derrotas. É provável que o seu lugar ainda não seja no ouro, então é normal você estabilizar no prata por agora. Eu vou pegar como exemplo eu mesmo. Então, na temporada passada, eu peguei desafiante com 500 e poucos pontos, e fiquei um tempinho lá, e depois eu já caí, voltei para o mestre, e depois eu voltei para o diamante. E nessa temporada eu peguei mestre algumas vezes, e agora estou no diamante 1 mais uma vez. E desde que eu peguei mestre, eu cheguei a cair para o diamante 3 umas duas vezes. Então, a gente demora a se estabilizar como um jogador no elo mais alto. Muitas vezes isso está ligado a você melhorar como player, descobrir algumas coisas que você tem que parar de fazer, e outras que você tem que começar. Então, tudo leva tempo. O que eu recomendo que você faça é, escolha um campeão, um ou dois, se especialize, foque em melhorar o seu jogo, esquece esse negócio de elo, para de prestar atenção em quantos pontos você perdeu, em quantos pontos você ganhou. Só foque em jogar poucas partidas por dia, e sempre de olho no seu desempenho, tentando morrer menos e cometer menos erros. Mateus Almeida perguntou, Ukla, se eu estiver na jungle e o jogo está quase perdido para mim no early game, o que eu faço? Farmo o máximo possível, ou tento ganks difíceis? Normalmente, o melhor a fazer é você focar em farmar e orientar seu time com pings, e esperar o adversário cometer erros. Que tipo de erro? Se a gente está no early game ainda, provavelmente eles vão querer fazer dragão ou arauto, e aí se o seu time não estiver muito atrás na partida, você pode contestar, ou você pode tentar roubar. O call de dragão e corde arauto, feito na hora errada pelo time adversário, é um grande troll do inimigo, mas se o seu time está 5 a 18, você às vezes não consegue aproveitar. Agora se está 11 a 13, você consegue, com uma diferença bem menor. Tente aproveitar esses trolls, eles vão fazer outros trolls mais óbvios, do tipo da dive, over extend, call de barão na hora errada. Se o seu time está atrás, você quer esperar o adversário pisar na bola, não tem muito o que fazer. Enquanto isso, você tenha bastante paciência, e mantém seu time motivado. Fala para eles, ó, nosso late game é melhor, não desiste, dá para ganhar, e etc. Turtle Bang Fox perguntou, quanto é o coach, e onde eu posso conseguir? O coach, com A, você pode saber mais detalhes, acessando o link que está aparecendo aqui em cima. Entra lá, me dá uma lida, tem todo o cronograma do treinamento, e os detalhes de preços, e etc e tal, forma de pagamento e tudo mais. Arthur Durmond, perguntou, Ucla, tem uma pergunta, qual o melhor programa para gravar replays, na sua opinião? Olha, na minha opinião, o melhor programa para gravar replays, era o LSI, que virou o Law Replay 2, porque ele é um programa que, ele suporta replays, de versões anteriores, então, se você está na 6.18, mas você quer ver um replay da 6.15, ele faz um download nos arquivinhos lá, e roda o replay para você. Então, isso para mim, me parece muito bom. Fora, ele tem outras características, de tipo, mostrar estatísticas na tela para você, durante o jogo, que é bem legal. Eu ia falar que ia deixar o link na descrição, mas como eu sempre esqueço, você é só ir no Google, digitar Law Replay 2, e você tem acesso ao programa. César Augusto Xenato dos Santos, perguntou, Eucla, pode não me responder? Posso. Morgana Sartor, perguntou, O que fazer quando você está perdendo, e tenta acalmar o time, para tentar ganhar? Eles te xingam, e ficam lutando, dando chase, enquanto inimigo leva a base, e piorando a situação? Eu tento sempre falar com o time, mas com todo o rage do Prata, eu acabo perdendo a calma, e desistindo do jogo. Obrigado, Ucla, seu canal é ótimo, um beijo. Um beijo, Morgana. O melhor fazer quando você está perdendo, e você quer acalmar o seu time, é, não tentar acalmar o seu time. Tem muita gente na internet, se você for tentar acalmar todo mundo, você está ferrado. Então, você está ferrada, no caso. Então, não tente fazer isso, simplesmente, muta eles, Morganinha, e segue jogando. Dá muito trabalho, você ficar ditando lá, e argumentando com a galera, é melhor você mutar, fingir que nada está acontecendo, você vai ficar mais calma, e vai conseguir carregar melhor o jogo. E é isso aí. Então, essas foram as perguntas de hoje. Hoje teve a participação especial, da Laís, a Laís que está no descanso de beleza. Não esquece de deixar a tua pergunta para o próximo vídeo aí embaixo, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreve-se no canal, mais uma vez, um beijo na bunda, e tchau. Laís, dá tchau. 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 Confira o livro Suba o seu elo jogando na jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends, e ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia, e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu, e ajude a manter este canal. Tchau. Tchau.